Saudações a todos, vamos retomar nosso modesto, básico e introdutório curso sobre termodinâmica básica, termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico. Então agora vamos analisar a variação de entropia nesse contexto, no contexto de assumirmos previamente uma hipótese com relação a qual nós temos uma violação do enunciado de Kelvin. Então vamos considerar a variação de entropia do reservatório quente, aqui reservatório com menos delta aqui dividido por T1, ou seja, nós temos uma quantidade de calor que é retirada, daí o sinal de menos indicando que ela está sendo retirada dessa fonte quente. Muito bem, agora a variação de entropia associada ao reservatório frio, ou seja, a fonte fria aqui podemos identificar como reservatório frio, onde a temperatura T2 é menor que a temperatura T1. Então isso aqui é zero, é delta Q linha, mais dividido por temperatura T2. A questão é que delta Q linha, aqui vamos escrever delta Q é igual a delta W mais delta Q linha, como delta Q linha é igual a zero, implica que delta Q é igual a delta W, violando o enunciado o enunciado de Kelvin. Então nós podemos escrever de outra maneira, escrever assim, delta W é igual a delta Q, violando o enunciado a delta Q, violando o enunciado de Kelvin, e por consequência, nós temos delta Q linha mais delta W igual a delta Q, como igual a delta Q linha igual a zero, uma vez que nós estamos assumindo que delta W é igual a delta Q. Então aqui nós podemos escrever escrever da seguinte forma, a variação de entropia associada à fonte fria ou reservatório com temperatura T2, temperatura T2 menor do que temperatura T1, e aqui nós podemos então considerar delta Q linha que é igual a zero e, portanto, a variação de entropia associada ao reservatório frio é igual a mais delta Q linha, dividido por T2, que é igual a zero, dividido por T2, que é igual a zero, considerando que T1 é maior do que zero e T2 é maior do que zero, e T2 é menor do que T1. Ou seja, são temperaturas medidas na escala Kelvin, a escala Kelvin é uma escala absoluta, uma escala termodinâmica absoluta, e portanto, todas as temperaturas são necessariamente maiores do que zero. Então nós temos essa entropia é igual a zero. Quando nós, então, fazemos a soma da entropia total, a entropia do universo termodinâmico, nós temos a variação da entropia do reservatório quente com temperatura T1, mais a variação de entropia do reservatório frio com temperatura T1. temperatura T2, onde T2 é menor do que T1, T1 é maior do que zero e T2 é maior do que zero. Desse modo, nós temos essa variação de entropia associada ao universo termodinâmico em questão, como variação de entropia do reservatório quente com temperatura T1, mais zero. Então, reescrevendo, nós temos a variação de entropia associada ao universo termodinâmico, a esse universo termodinâmico em questão, aqui, sob análise, menos ΔQ, dividido por temperatura T1. E nós sabemos que esse ΔQ é maior do que zero, necessariamente. Então, implica que menos ΔQ, e T1 é maior do que zero. Então, isso implica, logicamente, que menos ΔQ dividido por T1 é menor do que zero. O que implica que essa variação de entropia associada ao universo termodinâmico sob análise é menor do que zero, necessariamente. E aqui podemos reescrever, assim, variação de entropia associada a esse universo termodinâmico sob análise, aqui em questão, é igual a menos ΔQ dividido por T1, que é menor do que zero. Então, necessariamente, nós temos que a variação de entropia do universo sob análise, ou em questão, do universo termodinâmico, aqui que envolve sistema, sistema sob temperatura T1 mais a vizinhança A vizinhança devidamente ampliada Essa variação de entropia é menor do que zero é negativa E, portanto, a entropia do universo em questão do universo termodinâmico em questão é diminuída diminuída de modo que nós podemos fazer assim